Mônica é o seguinte, o e-mail chegou para o viveirembrasilia.com e o rapaz está mal mesmo, o nome dele é Eric, eu vou chamá-lo assim. Mônica, eu estou mal, procurando sobre a minha dúvida na internet, eu vi que você responde as pessoas. Vi uma garota que engravidou do ex e eu estou aqui para falar da minha vida. Eu tenho 17 anos, moro com os meus pais e eu estou muito afim de um homem mais velho de 40 anos. Estou assustado com isso porque eu não queria ser gay, mas ele, o homem, não sai da minha cabeça. Eu estou muito assustado, você acha que eu devo me obrigar a esquecer isso e eu posso ser hétero? Eric, um misto de coisas me vem à cabeça. A primeira é que eu estranho, confesso a você, 17 anos você se apaixonar, vamos dizer assim, por um homem de 40, que me parece muito mais uma visão de pai do que de paixão, do que de amor. E pelo que eu estou percebendo, você nunca teve nenhuma relação de afeto, de carinho. É para assustar mesmo. É para assustar também quando a pessoa se descobre homossexual, não é fácil. E ninguém pode achar, ah, que natural, ainda mais com 17 anos. Você acha que eu devo me obrigar a esquecer, esquecer que você eventualmente seja homossexual, você nunca vai conseguir esquecer. Você pode sufocar, você pode fingir que não é nada disso, mas nunca isso vai ficar descartado se você for. Mas cedo ou mais tarde isso vai aparecer e de forma que vai lhe cobrar caro. Então eu acho que você tem que pesquisar se você é homossexual. E você pergunta, eu posso ser hétero? Ou seja, se sou gay voltar a ser hétero ou passar a ser hétero? Eu não creio nisso, eu não vejo isso, nem vejo a necessidade, não acho que a homossexualidade seja uma coisa para você se esconder do mundo, mas sim de se aceitar, de compreender, ver qual é. Acho que você deve procurar, sim, ajuda. Acho que você deve procurar ajuda muito mais no sentido de se encontrar, de se encaixar nessa novidade toda. Por isso a gente vai conversar com a psicóloga do Instituto Beatriz Schwab, a Solange Pereira, que ela vai te ajudar nisso, tá? Vamos lá. Oi, Eric. Vendo aqui a sua pergunta, o que eu posso te dizer nesse momento? Primeiro eu te fazendo até umas perguntas, que eu sei que você não está aqui agora para nos responder, mas pelo menos para você refletir com você mesmo. Você diz que está afim de um homem, você tem 17 anos, e está afim de um homem de 40 anos. Mas está afim como? Já rolou alguma coisa? Ele também está afim de você? Você já teve interesse por outros homens? Então são coisas que teria que ter todo um contexto para a gente poder afirmar algumas coisas que você pergunta mais adiante. A outra coisa é que você diz se descobrir gay agora. Esse interesse passou a ser agora, e você quer saber se deve esquecer isso. Esquecer o quê? Este homem? ou esquecer de que você tem interesse por uma pessoa do mesmo sexo que o seu? Aham. Boa observação. Então são coisas distintas, que a gente precisa saber exatamente, esquecer o quê? O que eu percebo também é que você está muito assustado ainda com essas novas informações sobre a sua sexualidade. E como qualquer adolescente, como qualquer pessoa, que não tem uma informação muito precisa e muito clara sobre a sua própria sexualidade, o que eu oriento você é procurar ajuda de alguém, ou mais velho, ou mais experiente, ou de fato mesmo uma pessoa especializada para te dar as respostas mais científicas, mais técnicas a esse respeito. Você pergunta também, ah, eu posso deixar de ser gay e ser hétero? Olha, se você é gay, isso é da sua natureza. Ser gay não é uma doença, como também não é uma opção. Então se você tem, né, essa identificação dentro de você, né, esse seu desejo por pessoas do mesmo sexo, isso é uma coisa que você não quer, é uma coisa que você quer. Solange, uma pergunta. Associações de homossexuais, encontros de orientação, assim, ONGs, vale a pena também ele participar? Também que são pessoas que, além de terem a experiência, eles também têm todas as informações científicas, que é diferente de você perguntar para qualquer outra pessoa, mesmo que seja pai, mesmo que seja mãe, o melhor amigo, o irmão, porque as pessoas ainda carregam um preconceito muito grande, muito forte dentro de si sobre questões sexuais, principalmente com a questão homossexualidade, que muitos não entendem, acham que é ser vergonhice, dizem que é coisa da moda, mas na realidade isso existe desde que o mundo é mundo. Agora, então, então essa dica, então essa dica de, dele também não fazer, transformar isso num grande fantasma é importante, ele minimizar. E tem drama na vida dele, exatamente. Isso é uma coisa que é inerente a ele, e ele pode viver de maneira saudável e prazerosa esse aspecto da sexualidade dele, sim. Solange, boa dica. Entrar num relacionamento cheio de dúvidas é que não é uma legal, porque vai gerar muito mais dúvidas, muito mais inseguranças. Então, ele precisa, antes de assumir qualquer compromisso ou qualquer relacionamento, buscar entender, de fato, o que que ocorre com ele. Solange, super obrigada, acho que você foi super útil aqui, importante pro Eric e pra tantos outros, viu? Ok. Obrigada, querido, um abraço. De nada, estamos aqui às ordens. Obrigada, um abraço. Tchau. É isso aí. Eric, se liga, que ser gay não é um bicho de sete cabeças.